Senhora A não ser o que resiste A força de não ter mãe Senhora, por vós eu pertenço Ao mundo que trago perdido Senhora, por vós eu ofendo O meu amo, patrão e amigo Senhora, por vós eu defendo O mal no qual eu contradigo O bem de morrer Amando e sofrendo Falando e esperando o castigo Senhora, por vós eu invento O canto que trago o castigo Senhora, por vós eu intento Depois de morrer ficar vivo Senhora tão cheia de franto Senhora tão cheia de graça Que até já nem sei Se a força do canto Me leva à paixão ou à farsa Senhora da vida que eu tenho Senhora da morte que eu haja Tomara eu ter o tamanho De todas as coisas que eu seja De todas as coisas que eu sinto De todas as coisas que eu escrevo Por isso, Senhora, cantando desvindo As contas que pago As contas que pago a quem devo Senhora de olhos pregoados Minha Senhora da força Prefiro morrer Portado aos bocados Do que descobri que estás morta Senhora da vida Senhora da vida Cada palavra que eu digo Traz um filho na barriga Pelas dores que tu tiveste Obrigado minha amiga Obrigado minha amiga Obrigado minha amiga